Fala aí pessoal, aqui é o Terry, e hoje vou trazer para vocês aí galera, o primeiro guia de troféu do Game Watch Dogs aí do canal. Esse troféu já é bem da hora, dá para fazer bem no início, o nome dele é Radical Livre. É um troféu bem complicado de se fazer, mas eu descobri um jeito aqui bem da hora, bem fácil. O que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que vir para essa localização, que é a parte de cima do mapa, bem onde eu estou aqui, em Mad Mile. Vocês podem ver que é próximo de um restaurante, nós vamos usar esse restaurante, vocês vão ver que da hora o esquema que dá para fazer. Então, esse troféu, ele significa o seguinte, nós vamos ter que fugir do nível 5 de procurado da polícia. E se você for tentar fazer isso aí no meio da rua, é super complicado galera, porque a polícia vem com tudo né. Então, a gente vai vir em árvore de habilidades, vocês precisam ter pelo menos esse Interromper Helicóptero, que vocês tem que comprar esse upgrade aqui. Então, dá para comprar ele bem no comecinho, não precisa jogar muito, eu estou aqui no Acto 1. Esse aqui vai ser o primeiro troféu que eu vou trazer para vocês, vocês vão ver que vai ser o segundo que eu peguei, tirando aquele primeiro da história né. Então, vocês vão ver que dá para fazer bem no comecinho, e é bem tranquilo. Primeiro passo, nós vamos pegar uma arma, infelizmente, vamos ter que matar um monte de civis aqui, de pessoas no meio da rua, para chamar a atenção da polícia. Vocês podem ver que debaixo do mapa vai ficar o nível de procurado, por enquanto está 3 estrelas, 3 quadradinhos. Daí, vocês vão vir matando, vocês podem ver que a gente está perto de um pier, nós vamos fugir de um barco, é um esquema bem legal. Vocês podem ver que apareceu 4 quadradinhos piscando, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar dentro da cafeteria aqui, da lanchonete, vocês vão pegar um cover, e vão ficar matando a polícia do lado de fora. E tomando cuidado para não levar muito tiro, para não morrer né. Então, o esquema é esse, o esquema é a gente chamar a atenção da polícia lá fora, quando tiver 4 quadradinhos lá de procurado, o nível 4, entra para a cafeteria. E a gente começa a matar os policiais lá fora, para continuar subindo o nível de procurado, até quando chegar em 5 quadradinhos, que é o nível 5. Então, se você for tentar fazer esse proféu no meio da rua, ele fica super complicado, porque a polícia desse jogo aqui, ela vem feroz para cima. Daí, começa a vir helicóptero, vocês vão ver que tem um jeito fácil de escapar do helicóptero. Mas, então, esse jeito aqui é a melhor forma de se fazer, pessoal. Vocês podem reparar que demora um pouquinho para subir para o nível 5 de procurado né. Então, continua atirando na policial lá fora, pode atirar em civil também, que se estiver passando. Olha lá, eu acho que já está quase para subir. Não tem problema, tem hora que a polícia demora um pouquinho para vir, mas pode ficar de boa, sempre tomando no cover para não morrer né. Aí, ó, conseguimos atingir nível 5, 5 quadradinhos piscando, cheinho. O que vocês vão fazer? Nós vamos sair pelo fundo da cafeteria, e aí é o esquema, ó, para conseguir fugir. Vamos pular por aqui, para essa grade. Daí vocês vão ver que já tem um barco esperando, sempre vai ter um barco aqui. Independentemente, seja em qualquer lugar, qualquer hora do dia, vai ter um barco parado aqui. Não é um barco seu, é um barco do game. Então, fazendo isso, nós vamos subir no barco, com aquela habilidade que a gente desbloqueou. Nós vamos pegar e vamos hackear o helicóptero. Vocês podem ver que o helicóptero, ele fica 15 segundos norteado. E é o tempo perfeito aí, para a gente conseguir fugir. Olha lá, conseguimos fugir. Fuga bem escendida, e com certeza o troféu pinto, ó. Radical livre. Então, esse esquema aqui é o esquema mais fácil que eu encontrei para fazer esse troféu. Esse troféu aqui é bem complicadinho, mas dessa forma aqui fica super fácil. Vamos lá, vamos ver o troféu aqui. Vocês vão reparar que é o segundo troféu apenas que eu peguei no game, estou bem no comecinho. Então, não importa. Assim que você pegar o game, já jogar um pouquinho da história, até comprar aquela habilidade de hackear o helicóptero, já dá para fazer de boa. Aí, beleza. Radical livre. Mas é isso, galera. É isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre. E não esqueçam aí, pessoal, que está rolando um sorteio de WatDogs no canal. E não esqueçam de participar lá. Tamo junto sempre. Um abraço para todos vocês aí. Valeu. Falou. Falou.